A Cultura A Unifestação Maior da Natureza A Maneira de Expressar Nosso Dom Natural Com Certeza Nossa Maior Riqueza A Cultura Não Pertence A Credo ou Classe Social Não Depende Da Beleza, Nem Fator Intelectual Não Tem Metodologia Nem Critérios Pra Seguir Ela É Simplesmente O Fruto Da Maneira De Agir A Cultura Vem Do Peito, Nasce Em Cada Coração Não Fez Universidade, Nem Fez Pós-Graduação Ela Brota Naturalmente Nos Quatro Cantos Do Planeta De Maneira Paciente Como O Ciclo De Um Pometa A Cultura, Meu Amigo, É Nosso Maior Tesouro Uma Fonte Inesgotável, Sagrada Pra Cada Povo A Cultura É A Voz Ativa Na História Da Humanidade Vai Estar Sempre Presente Por Toda A Eternidade A Cultura É A Cultura É A Pura Síntese Da Civilização O Progresso Que Se Faz De Geração Em Geração Aconteça O Que Aconteça Jamais Haverá No Mundo Uma Palavra Que Transcenda O Nosso Ego Mais Profundo A Cultura É A Cultura É A Pedra Fundamental A Pedra Fundamental Formação Da Digital Da Raça Humana É A Cultura Rei A Cultura Rouro A Pedra Fundamental Formação Da Digital Da Raça Humana A cultura, meu amigo, é nosso maior tesouro Uma fonte inesgotável, sagrada pra cada povo A cultura é voz ativa na história da humanidade Vai estar sempre presente por toda a eternidade A cultura é a pura síntese da civilização O progresso que se faz de geração em geração Aconteça o que aconteça, jamais haverá no mundo Uma palavra que transcenda o nosso ego mais profundo A cultura é a cultura A pedra fundamental, formação da digital Da raça humana É a cultura A pedra fundamental, formação da digital Da raça humana A pedra fundamental, formação da digital Da raça humana A pedra fundamental, formação da digital Da raça humana É a cultura 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 A pedra fundamental, formação da digital Da raça humana A cultura É a cultura